Música Uou, nossa chega aí já tá de volta ao vivo 2 horas e 25 minutos Você é do outro lado, mandou seu alô, participou com a gente Então toma, como diz minha amiga Nega Glicia, toma Alô Ana Maria Jorge, toma Ela tá pedindo aqui, olha, mil beijos pra Nega Glicia, adoro Jean Carlos também, muitíssimo boa tarde Erika Taiana Boa tarde linda, manda beijos pra Chicas Belas e para os meus Familiares em pau deitado Um beijo linda, sou sua fã Um beijo pra você Erika, obrigada Tailanzinho Alves, Carol, manda um alô Mas é sério, tem vontade de ir em pau deitado? Eu vou, viu pessoal de pau deitado Tu leva? Tô fechado, já comendo alguém pra me levar Vou gravar lá, quero saber Tudo que rola em pau deitado Marco, inclusive dizem Que lá tem, as mulheres são muito férteis Por mais contraditório que você possa parecer Mas deixa pra depois que a gente vai lá Marco Almeida Carocha minha linda, manda um beijo aí pra mim O Ramon Menezes Manda lá pra mim, Carol, estou muito triste Por que, cara? Tu tá triste hoje é sexta-feira, velho Anime-se, por favor Chega com a gente que você vai se animar Jessica Nogueira, manda beijo aí pra mim Carocha Anderson Clayton Manda um beijo pra Diu N, do bairro da Alemanha Um beijo pessoal da Alemanha, da França, Inglaterra Todo mundo aí Luiz Eduardo Oliveira Nunes Carol, manda um beijo pra minha mãe Regina E pra mim, por favor Adoramos o teu programa Obrigada, viu? Eu que adoro quando vocês participam aqui junto com a gente Josiel Teixeira Carol Supergata Linda Anuncia aí o encontro de ex-alunos Do Cidade Operária Do Centro de Ensino da Cidade Operária Do ano de 2006 Será em março Na Pizzaria Palácio de São Cristóvão Já comi lá, sabia? Uma fala com Josiel Teixeira Também pra Fabiana Pires Pelo Facebook Adorei Facebook Um beijo aí pra galera que vai se encontrar É legal, né? Reunir os amigos aí de escola Dos tempos áureos Mas olha, o papo aqui é outro Hoje, nessa sexta-feira Nós estamos recebendo aqui uma convidada Que eu vou te contar Meu filho Ela tem quase, quase Porque ela já disse que hoje Ela pega esse recorde Quase 3 milhões de acessos No canal dela no YouTube A mulher desce com tudo Dança que é uma loucura Vem conhecer ela aqui Dara e lindoso no nosso Chega Aí Tudo bom? Seja bem-vinda Obrigada Quer dizer que você já está quase nos 3 milhões? Quase, chega hoje Acho que passa Chega hoje? Chega Então galera, vá acessando aí Por quê? Você tem uma média de quantos acessos por dia? Uma média de 6, 7 mil acessos por dia 5 por baixo Sério? Isso o Brasil inteiro te acompanha? Brasil inteiro e fora do Brasil também Mas você é maranhense? Sou maranhense E menina E rebola tudo Que é danado A gente achava que era baiana É porque a gente aprende com o Al-Chan Cresceu com o Al-Chan E já cresce assim E aí? Você virou dançarina há quanto tempo? Na verdade Como te disse Cresci com o Al-Chan Então a gente já vem influenciado Aí faço educação física na UFMA Beijo 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 E aí A dança sempre esteve na minha vida Sempre esteve presente Uns amigos iam falando para o outro Outra Ela dança Dança E tinha gente de fora Mas eu nunca vi dar e dançar E comecei a gravar para mostrar para os amigos de fora Que eu realmente dançava E nessa graça Minha gente pedia vídeo Aí o outro vem pedindo Ah, eu quero uma coreografia de tal música E vai pedindo Vai passando E vai divulgando E foi Atualmente eu sou professora de dança Na Academia Demais Na Mãe de Castelo Desde a gente da Demais Minhas alunas E... Ou seja, o vídeo no Youtube veio primeiro O vídeo veio primeiro Depois que você acabou em fazer os meus vídeos Vieram em todas as academias Que já dei aula A banda que eu estou hoje A swinga.com Beijo para a swinga.com também Gente, que legal Então tudo foi o Youtube que trouxe As pessoas falam assim Ah, não é muita exposição Tu não tem vergonha Eu ganho no Youtube Eu ganho fora do Youtube O que eu vou reclamar mais, né? Olha para vocês de casa curiosa Não é? Você está em casa curiosa Você pode acessar É o D-A-R-Y Body Lindoso Esse é o canal dela E tem lá várias músicas E ela coreografa Isso tudo você faz o que no seu quarto? No quarto Porque eu olhei, gente Tem a cama, tem o ursinho Eu lembro, hein? O que eu gravo fora não dá certo O que eu gravo no quarto é que bomba É mesmo? Sério Tudo que eu faço fora E você coreografa Tudo você ali que faz Ou você já assiste outros vídeos Para se inspirar? Depende Tem música que eu não Prefiro não mexer Tipo o Largadinho Tem a coreografia original Então eu só modifico Algumas coisas Para facilitar na hora da aula Dependendo do público Que eu vou dar, entendeu? Entendi Agora tem música que não Que é toda minha Gente, tem vídeo dela Que tem 200 e poucos mil acessos Um vídeo somando tudo E pedi 460 mil 460 mil Gente, quase meio minhão De um vídeo Você não está entendendo Bom, então vamos fazer o seguinte A gente quando convidou ela A gente já fez a proposta Olha, vamos pegar aí Os grandes hits do carnaval Que não foram poucos Para a gente selecionar Para uma guerra Foi Mas a gente queria mostrar Já um trechinho de cada música Para o pessoal de casa Já poder ver um pouquinho Dessas coreografias Que nem sempre são muito simples Vai dançar? Não, eu estou devidamente apropriada Diz pra mim Olha aqui Você é de casa Olha como eu estou apropriada Hoje eu botei assim Um look meio mãe d'água A coisa rainha do mar Entendeu? Um beijo aí Pessoal da checklist Já chegando coleção nova E eu não resisto Adoro roupas confortáveis E assim Super à vontade Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou aqui Tentar Tentar Te acompanhar Porque a mulher é acelerada Você não está entendendo O regolado dessa beija Então vamos fazer o seguinte Produção Simbora Solta aí um só A gente vai botar um trechinho De cada uma delas Pra poder pegar Solta Não é o intestino Meu filho É pra você saltar o quadril Essa não é? Mamãe vai fazer Papai vai fazer Mamãe vai fazer Só falta você Mamãe vai fazer Papai vai fazer Mamãe vai fazer Só falta você Dançando 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 Já vamos para outra, meu Deus! Dá uma chacoalhada, ai meu Deus, deixa eu facilitar aqui a situação Vamos, vamos Eu já falei pra você, deixar de marizinha Eu quero ver você na coreografia Como é que eu falei pra você, deixar de marizinha Eu quero ver você na coreografia Se você quiser pode dançar o agadinho, agadinho, agadinho A lança do vento dançando gostosinho, agadinho, agadinho Se você quiser pode dançar o agadinho, agadinho, agadinho Vai entender, vai dar uma chacoalhada Se você quiser pode dançar o agadinho, 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 agadinho Mais uma! Agora vai lá! É? Agora o bicho pega? Então peraí Vem cá Nossa, acessou para a som do agadote Bora, junheca! Louca, louquinha Tá louquinha, tá empinadinha Safadinha, tá sentadinha Tá sentadinha, você tá sentadinha Bora, rapaz, tem que empinar Mais uma do Canove Que eu preparei pra elas Meninas assanhadas, empina Vai se movimentar Mais uma do Canove Que eu preparei pra elas Meninas assanhadas, empina Vai se movimentar Agora essa é loucura do carnaval, né? Essa daí, gente, foi todo lugar Se você for no Valor, tava lá O uísque ou água de coco Dá uma, dá uma, dá uma Gosto quando fica louca E cada vez eu quero Vai Cada vez eu quero Vai O uísque ou água de coco Pra mim tanto faz Eu já tô cheio de tesão E cada vez eu quero Vai, meu Deus Eu ainda tô lá Cada vez eu quero Vai Um, dois, três, quatro Pra ficar maneiro Eu jogo o clima lá no alto Axila, axila Em cima, em cima Tá aqui Axila, axila Agora só sensualizar Sensualiza E Chego cheio de maldade Eu quero ouvir você gemer Eu te ligo, chega a noite Vou com tudo e vai Gente, eu adorei Olha, gente, fantástico Tchua Tá dando aqui sem fôlego Dari, meu amor Obrigada, viu? Boa noite Prazer Você ainda vai continuar publicando muitos vídeos, né? Se Deus quiser Muitos Se você é de casa que acessar D-A-R-I-Y Eu sou um Dari, lindoso Você vai lá no canal dela E tem de tudo, né? Você dança Tem de Singueira, funk Só que a maioria é singueira e axé mesmo Porque meu público não é daqui Meu público é da Bahia, entendeu? Mas o povo daqui que curte também adora Olha só, gente O pessoal da Bahia São pós-graduados na situação Estão consultando seu vídeo Meu vídeo Você vai pegar a coreografia O público Nossa, é demais Dari, meu amor Obrigada, viu? Mais sucesso pra você Quando chegar nos 5 milhões Você volta aqui de novo Eu volto Fechado Galera, vai lá e acessa E eu vou fazer o seguinte Eu vou pro intervalo E eu volto já já Com a nossa garagem Chega aí Porque hoje, meu filho Hoje é sexta-feira Não sai daí, não Lângua pra rir Ascila, ascila